O Primo Rico teve a coragem de escrever no Twitter que você jamais deve comprar um imóvel. E muita gente começou a criticar, muita gente está revoltada com essa afirmação. Eu resolvi gravar um vídeo mostrando que o Primo Rico está sim equivocado. Eu quero que você deixe nos comentários o que você acha dessa afirmação, se você concorda ou se você discorda. Antes de a gente chegar nesse ponto, vamos pegar algumas notícias que aconteceram nessa semana que são bem relevantes para a economia e para os nossos investimentos. Então vamos lá. A número 1, o Real Digital, para quem não sabe, está tendo essa transição das moedas de papel para as moedas digitais. Vão utilizar a tecnologia do Bitcoin, a blockchain, que eles tanto criticam, mas na hora que quer alguma coisa que funcione, que seja seguro, claro, vão usar a primeira e única tecnologia capaz de fazer isso, que é a blockchain do Bitcoin. Então vamos lá, o que está acontecendo nessa transição? Muitas pessoas estão criticando há muito tempo e principalmente depois de 2020 e tudo o que aconteceu, que os países do Ocidente, usando agora o CDBC, essas moedas digitais, eles poderiam copiar a China, ou seja, usar a moeda para estar censurando e controlando a população. E uma das consequências disso é simplesmente destruir todas as instituições, todo o sistema bancário tradicional e ter somente um banco único em cada país, que seria o Banco Central. A gente sabe que o Banco Central controla todos os bancos e todos os bancos sobrevivem e tudo o que eles fazem de acordo com o Banco Central, mas teria o poder de simplesmente acabar de vez com todos os bancos, tá? E muita gente falando sobre isso, principalmente depois que vários bancos dos Estados Unidos quebraram, tá? Mas vamos lá, então fala que o Real Digital teria esse poder de fazer isso, mas eles estão falando que não, calma, muito pelo contrário, a gente vai fortalecer as instituições, né? E aí, você acha que o Banco Central está falando a verdade ou ele está mentindo para você? Vamos lá, coloca aí nos comentários. Vamos aqui para a próxima notícia importante, antes da gente falar do Primo Rico, né? O Banco Central revela que poderia travar saques com o Real Digital. Então, exatamente o que as pessoas estão falando em relação à China e o que aconteceu no Canadá em 2020, quando tiveram as manifestações e o governo foi lá e... Tô! Travou a conta bancária de várias pessoas. Ou seja, além da censura que já acontece nas redes sociais, você também agora teria controle sobre a sua conta bancária. Então, se você falar alguma coisa, né, que o grande, né, Estado discorda, ele vai simplesmente, puf, dar um pause na sua conta bancária. Então, ele vai zerar a sua conta bancária e aí ele pode realmente, né, acabar com o seu dinheiro. E a gente teve alguns casos aí em 2020, né? Inclusive, em 2021 também, alguns opositores, né, do governo atual, que também tiveram suas contas bloqueadas, tiveram multas milionárias. Muitos milionários estão sendo usados o tempo todo. Então, é uma forma aí, né, de você controlar as pessoas, controlando o dinheiro delas. Então, por enquanto, é só os grandes opositores, mas por esse projeto que você tá vendo aí, né, e o que tá dizendo aqui nessa reportagem, isso poderia chegar em todas as pessoas, inclusive, em meros mortais como eu e você. Agora, eu vou falar aqui do Primo Rico, né? Então, o Primo Rico foi muito audacioso, né? Muita gente aí não tá acreditando que ele teve coragem de falar isso. Ele falou, não compre imóveis jamais, a não ser que você encontre um proprietário precisando de dinheiro. Você esteja com dinheiro sobrando, encontre uma oportunidade única ou saiba algo sobre a região que ninguém sabe. Porque, vamos lá, vamos tentar entender a cabeça do Primo Rico, né? Primeira coisa, gente, investimento é um universo muito grande. Existem várias formas de ganhar dinheiro. Tem pessoas que são especialistas somente no mercado financeiro, outras somente no mercado imobiliário, e outras no mercado cripto financeiro. E tem pessoas ricas em todos esses segmentos. Tem pessoas que trabalham somente com fundos de investimento, somente com fundos imobiliários. Então, gente, tem muita estratégia, tem muita coisa acontecendo. No fundo, tá todo mundo certo e todo mundo errado ao mesmo tempo. Então, na estratégia, na cabeça do Primo Rico, ele tá certo, tem muita gente que concorda com ele. Por qual motivo? Porque ele pensa ali, né, no custo de oportunidade. O que significa isso? Que aquele dinheiro mobilizado no imóvel poderia estar sendo utilizado pra estar investindo em outra coisa que traria um investimento melhor, né? Um retorno melhor no final do ano. Só que, vamos lá, né, gente? O Primo Rico, claro que ele trabalha aí no mercado, ele tem um patrimônio muito grande, ele tem um capital muito grande pra ele estar girando, né? E aí, além disso, ele também, ele, né, tá disposto a se arriscar mais do que a maioria das pessoas. Mas por que que eu sou a favor, né, que você compre imóveis, tá? E aí, peraí, calma. Só que, antes de chegar lá, olha o que que ele falou que é interessante, né? Se você tiver dinheiro sobrando, ou encontra uma oportunidade única. Ou seja, ele tá falando o seguinte, você só vai comprar imóvel se você utilizar esse imóvel pra fazer algum tipo de negócio. Nos Estados Unidos, isso que ele tá falando, chama Flipping House. Provavelmente é isso que ele tá falando. Você compra imóvel, ele é uma galinha morta, um imóvel barato, faz uma reforma e revende esse imóvel e ganha um lucro com esse dinheiro, tá? Que é um grande negócio também de construção, né? De reformar e vender, que também dá muito dinheiro, que é outro, né, outro tipo de investimento que você pode estar fazendo. Mas por que que o discordo dele, dessa afirmação, não compra imóvel jamais? Porque, vamos lá, pessoal, né? Primeiro que não é todo mundo que tá interessado em investir. Segundo que a maioria das pessoas não tem o menor, né? Não estuda, não tem educação financeira e não tem interesse. O mais engraçado é que as pessoas, né? Muitas pessoas extremamente ricas, tá? Empresários ricos, médicos, advogados, vários profissionais muito ricos, também não estudam educação financeira, provavelmente porque não tem tempo e muitas vezes porque não tem interesse de estudar. Então eles deixam aí, né, na mão de qualquer um. Tanto que esse pessoal perde muito dinheiro, tá? Muito, muito dinheiro mesmo. É enganado por várias pessoas, né? Então, assim, isso é muito comum dentro do mercado. Então não espere que essas pessoas vão pegar ali o seu patrimônio e vão terceirizar esse investimento colocar na mão de um terceiro, que não faz o menor sentido, tá bom? Ou então vão fazer eles mesmos esses investimentos sem entender nada do mercado, sem ter experiência, sem ter ali o dia a dia. Com certeza esse pessoal vai perder dinheiro. Então é muito mais inteligente que eles estejam mobilizando o seu capital comprando o imóvel. E quando que eu, né, eu compro o imóvel? Vamos lá. A gente compra imóvel, né? O que eu compro, tá? Vamos lá. Se você tem um valor aí, né, vamos colocar 100 mil, 200 mil, 250 mil, depende da região que você mora, tá? Mas 100 mil, vamos lá. 100 mil, tudo bem de você ter 100 mil em ouro? Tudo bem. Tudo bem de você ter 100 mil em bitcoin? Tudo bem, né? Agora imóvel, concorda que é pouco dinheiro. Na maior parte das cidades aí do Brasil e do mundo, você não vai conseguir comprar nada com 100 mil. Muitas vezes com 200, com 300, com 400, com 500. Aqui onde eu moro em Brasília, a partir de 500 você começa a brincar, né? Tem uns imóveis mais baratos, alguns imóveis comerciais, algumas kits. Mas geralmente, assim, 500 mil, vamos colocar que você começa a brincar, tá? Então, quando eu recomendo comprar imóvel, quando você tem pelo menos um investimento acima de mil milhão, ou a partir de um milhão, por qual motivo? Porque você passa a ter muito dinheiro líquido e eu acho arriscado por vários motivos. Primeiro, porque eu não confio no governo, não confio em políticos, eu não confio no Banco Central, eu não confio em nada disso. Então, deixar esse dinheiro parado em algum lugar, eu acho muito perigoso. Tanto porque eu não confio, e também porque, né, dinheiro, ali, dinheiro na mão é vendaval, ou seja, a gente acaba gastando aquele dinheiro comprando alguma coisa, né? Aquele dinheiro líquido ali, a gente acaba fazendo besteira com aquele dinheiro. Isso é muito comum. Imagina, né, principalmente a maioria da população que não tem nenhuma educação financeira, aquele dinheiro que está sobrando, é empresta para alguém, compra uma porcaria, compra um carro, está bêbado, viaja para algum lugar, compra uma porcaria do iPhone. Então, assim, não é inteligente, tá? E você ter esse tanto de dinheiro em ouro, né, ou então até mesmo em Bitcoin, em ouro, imagina o risco, né, da pessoa invadir a sua casa, você vai ficar o tempo todo com medo, se você chegar e falar para alguém que você tem aquele ouro em casa, alguém pode estar invadindo a sua casa, é muito arriscado. O Brasil é um país perigoso, tá bom? No Bitcoin, a mesma coisa, tá? Claro que a gente sabe que o Bitcoin é muito mais seguro, tem várias formas de você se proteger, mas com certeza você vai ficar inseguro, vai poder ser hackeado, vai acabar fazendo alguma besteira com o dinheiro. Então, você pensa assim, cara, quando é dinheiro demais, o negócio começa a ficar complicado, a gente começa a ficar com medo, né, de fazer alguma besteira, de perder esse dinheiro, tá bom? É claro que, né, se você tem 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões na conta, o papo é totalmente diferente, porque um milhão para você, né, não é nada. Mas assim, para a maior parte dos medos mortais, afegões médios como eu e você, né, esse dinheiro, a partir do milhão, ele passa a ser muito dinheiro e você acaba realmente a ficar com medo, né, de acontecer alguma coisa, de perder, né, de perder as palavras-chave, de perder, né, sei lá, a senha, de você alguém roubar a sua casa, de pegar fogo a sua casa, sei lá, a gente passa a ter vários medos e você comprando imóvel, você pode simplesmente mobilizar aquele capital, um valor muito grande, não por acaso, no mundo inteiro, grande parte, né, dos investidores colocam o seu dinheiro em imóveis, para se proteger. Esse é, né, realmente o objetivo principal. Quando é que você tem que ter medo de imóvel? Claro, né, gente, quanto mais de esquerda for uma nação, mais perigoso é você ter um imóvel, né, primeiro porque o pessoal pode simplesmente pegar e aumentar imposto, aumentar, 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 você pega nos Estados Unidos, por exemplo, você pega Nova York, você pega Flórida ali, né, em Miami, você tem vários estados que o IPTU é um valor absurdo, tá, 1% por ano, que é um valor altíssimo para você manter, então é muito complicado, você acaba, né, não acaba não sendo interessante você ter um imóvel, né, você, pô, fica caro demais ter um imóvel, né, e claro, né, e você chega em países aí de extrema esquerda que você acaba aí realmente perdendo sua propriedade privada, seja aí alguém invade a sua propriedade privada, ou seja, o governo que vai lá estatiza aquela propriedade e pega para si, então existe esses riscos, eu concordo, mas qual que é a solução para esses riscos? Vamos lá, se você, né, mora num país de extrema esquerda, você tem que pegar o seu capital e colocar em outro país, inclusive comprando um imóvel em outro país, que é muito seguro, então é uma boa alternativa e no caso de você aí ter um imóvel e aí o governo começar a taxar, 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 ter muito imposto, o que muita gente faz em vários países? Eles pegam o valor do aluguel, né, eles alugam aquele imóvel apenas para pagar as taxas, tá? Então a ideia do imóvel não é você ganhar nada, é você ter só a valorização sobre a moeda fiat, impressão de dinheiro que tem inflação e o valor da moeda, o poder de compra, fica caindo o tempo todo, então o seu imóvel, como é uma coisa sólida, né, ele tende, né, a subir em relação, vamos lá, ele pode ficar no mesmo lugar, mas ele tende a subir em relação à inflação, à impressão de moeda, então você deixa o seu patrimônio ali preservado e você pega o dinheiro do aluguel para pagar todos os socialistas aí, né, então esse seria o objetivo. Agora vale lembrar que você tem que entender também de mercado imobiliário, não é tão fácil assim, também óbvio, né, porque tem várias regiões, você está pegando agora Itália e vários países do mundo, está reduzindo a população e o mercado imobiliário, até a própria China, né, você tem cidades fantasmas, que os imóveis estão caindo de preço, então não é uma regra máxima que o imóvel sempre vai subir de preço, isso é uma grande mentira, tá, mas se você estiver numa região, né, boa, que você tem um conhecimento, a probabilidade que o seu imóvel, né, esteja protegido no sentido que ele pode não estar subindo, mas ele pelo menos está preservando o seu capital. Se você concorda ou discorda, coloca aqui nos comentários para a gente gravar vídeos muito legais sobre investimento, é isso aí, ah, deixei aqui um negócio muito legal, se você quiser, né, aprender aí, está investindo, o link aqui abaixo, até mais. E aí E aí E aí